Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, lasanha rápida de panela. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de carne moída, um copo de molho de tomate, um copo de água. Mas dependendo da panela que você for usar, você vai gastar um copo e meio a dois copos. Porque este molho aqui junto com a água tem que cobrir a lasanha. 100 gramas de lasanha pré-cozida. Se você não tiver a pré-cozida, você pode usar a lasanha comum e cozinhar um pouco para ficar al dente. 150 gramas de mussarela, 150 gramas de presunto ou presuntado ou mortadela, queijo parmesão ralado à vontade, meio tomate picado, meia cebola picada. Aqui nós temos meia colher de café e tempero para carne. Isso aqui é opcional, mas ele dá um gostinho muito bom na nossa receita. Aqui nós temos meia colher de café e tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de orégano. E duas colheres de sopa de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite. Nós vamos fazer essa panela maior para melhor visualização. Dependendo da quantidade que você for fazer, você pode fazer em uma panela menor ou uma igual a essa. Colocamos a cebola. Uma dica muito importante, gente, essa receita tem que ser feita no fogo baixo. Nós vamos dar uma leve dourada na cebola. Colocamos a carne moída. Vamos colocar o tempero caseiro, o orégano e a pimenta do reino em pó. E o tempero em pó sabor carne. Misturamos. Agora vamos aguardar a carne cozinhar um pouquinho. Aqui, gente, a carne já está cozida. Agora nós colocamos o tomate picado. Alguns ingredientes da receita são opcionais, tá? Colocamos o molho de tomate. Misturamos. E agora nós vamos colocar a água. Aí, gente, tem que ficar um molho bastante líquido assim, tá? Igual eu falei com vocês, a quantidade de água tem que ser o suficiente para cobrir os ingredientes que estão na panela. Agora nós vamos esperar ferver. Aí, gente, já está fervendo. Agora nós vamos retirar um pouco deste molho, passar para uma panela menor. Vamos deixar só um pouco nessa panela maior. É muito importante abaixar o fogo, tá? Para não queimar. E vamos colocar a lasanha. Colocamos uma camada de lasanha. Uma camada de molho. Uma camada de presunto ou apresuntado ou mortadela. Uma camada de mussarela. A lasanha. Nós procuramos forrar bem a panela, tá? Por cima da lasanha nós colocamos o molho de carne moída. Se você quiser, você pode substituir a carne moída. O frango, sardinha. Ou pode fazer só de presunto e mussarela. Aí vamos fazendo assim camadas. Lembrando a vocês que a última camada é de carne moída. Quando estamos finalizando as camadas, nós colocamos a mussarela. E agora nós completamos com o molho. A dica dessa receita é que o molho tem que cobrir todos os ingredientes que estão na panela. O molho vai terminar o cozimento. Agora nós colocamos aqui por cima o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos tampar no fogo bem baixo. E vamos deixar 10 a 12 minutos. Até terminar o cozimento dos ingredientes. E secar um pouco desse molho. De vez em quando você dá uma olhadinha. Que dependendo da chama do seu fogão. E menos tempo pode já estar no ponto que nós queremos. Aqui nós estamos acostumados a fazer. E demora 10 minutos. Já se passaram 10 minutos que a nossa receita está cozinhando. Olha que bonito que fica, gente. Cheirinho muito bom. Muito prática essa receita. Apagamos o fogo. Essa receita é muito gostosa de fazer. É muito fácil. Você pode colocar o ingrediente que você tiver em casa. Pode fazer só com o presunto e a mussarela. E pode substituir a carne moída pelo ingrediente de sua preferência. Olha aqui, gente. Muito saborosa mesmo essa receita. Você pode decorar com orégano. Você vai apertando assim o orégano. Aí o sabor vai todo para a receita. Fica muito gostoso. Aqui, gente. A lasanha fica bem cozida. Derreteu o queijo. Fica como se estivesse feito no forno. Você pode fazer com molho branco ou com molho vermelho. Qualquer um dos dois. Fica muito saborosa essa receita. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri